Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Legend of Mana. Essa missão que eu vou fazer agora começa na cidade de Domina. A última vez que eu vim nessa cidade foi por causa do meu cone lá que estava fazendo chá de fita com as folhas dos Krautlings. E agora a seleção não é por aqui. Ela não se finaliza aqui na verdade. Eu preciso primeiro ir na igreja, que é cá no canto. E parei então de falar aqui com... Ô caceta, o que está acontecendo? Ué, o padre não está aqui não? Eu agora declaro esse lugar como uma área sob o solo dos Cavadores. Nós tomamos esse lugar abandonado para deixar em nosso uso. Nós precisamos de mais poder para fazer a expedição para a Floresta Branca, White Flores. Assim que nós tivermos homens capazes o suficiente, iremos conversar. Salvação através do trabalho. Agora eu tenho que sair daqui e ir em direção ao parque. Ah, mas esses caras, eu não aguento esses caras. Capela, eu realmente não me preocupo em viver mais. Ahn? Para de falar isso. Os Shadows levarão você de novo. Ah, eu espero que não. Eu não gosto dos Shadows. Eu gosto de me divertir, mas a diversão sempre acaba. E depois que acaba, eu me sinto tão vazio, como se o Noi nem existisse mais. Ah, calma aí. Deve ser chato ter diversão o tempo todo. Sinta o que você tiver que sentir. Sinta tristeza e solidão. Eu sei, mas o que eu realmente quero sentir é que alguém está se sentindo feliz em algum lugar. Ha, ha, ha. Bem, eu estou feliz. Porque eu não estou pensando em nada difícil, igual você está pensando. Tudo que eu quero fazer é ser capaz de ajudar alguém. E fazer essa pessoa feliz. É tudo que eu quero. Dub. Oh, não. Dildo. Dildo. Sequestrado? Dildo, você se foi novamente. É, boa, né? Você leva a cadeira de rodas do maluco que não sabe nada, pelo amor de Deus. Agora eu preciso sair daqui e ir em direção ao Mapa Mundi. E agora eu vou em direção à White Forest. Novamente. Mas a missão lá é a terceira missão que eu faço aqui. Tem muitos desses carinhas por aqui. Ah, eu encosto neles e eu meio que derrubo eles, sabe? Ô, caceta. Continuar seguindo. Na esquerda, agora. Mas você tem que falar com eles. Assim que você fala eles, conta como se tivesse derrubado eles. Ah, eu tenho que derrubar todos eles, senão ele vem correndo e me pega. Desgraçado. Derrubo você. Derrubo você. Na verdade, eles ficam derrubados e se levantam. Então você tem que derrubar um e rapidão derrubar o outro. Porra cobra, para de doideira. Cara, não consigo acertar o golpe nessa desgraça de passarinho. Ae, o machador de passarinho. Deixa eu ir aqui para a esquerda. Derrubar todo mundo e vai em frente. Ouçam, continuem cavando até que não tenha mais nada Ninguém pode nos parar aqui Transforme tudo em um grande buraco Senhor Judo pode fazer qualquer monstro dormir Dub Qual que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão fazendo merda Judo, você está bem? Capela Por que você veio aqui? Eu vim procurar por você, né Judo? Você está machucado? Não, eu não estou machucado Eu só estou ajudando essas pessoas aqui Quem você está ajudando? Os cavadores O que? Você não sabe que eles são realmente maus? Quem está aí? Ah, merda, ele me viu Eles não são pessoas mágicas, Capela Isso é verdade Ninguém realmente é mal nesse mundo Às vezes o que as pessoas fazem vai contra o que as outras acreditam Não é assim que as coisas são, senhor Judo? Viu, Capela? Ele é uma pessoa legal Ele está só fingindo ser uma pessoa legal O que está acontecendo? Nossa senhora, o que está acontecendo? O monstro veio atacar? Um monstro? Dodge Bass E senhor Judo e o macaco aqui? Meu nome é Capela Tudo bem, ok Vocês podem tomar conta disso Você está nos abandonando aqui para lutar contra o monstro? Nós devemos todos fugir daqui Isso aí, Dub Tá gente, deixa eu bater no monstro É comigo mesmo Eu sou um The Witcher Ah, é igual a um demôniozinho Isso aqui com as cores diferentes Vou moer ele na porrada Dá muito Sokito Si Sokito Si Sokito Kito Karigari Sokudori Por céu Ah, não vou causar no ladinho não Vou te interceptar Prontinho, opa Não vai pegar o negócio não Tipo, o pau vai para junto Na harmonia E é isso aí Todo mundo, cada um ganhou 600 suspiro Porra, boa Então se tivesse pego tudo sozinha Ele ia ganhar 1.200 Ai, que triste Ei, olha Dildo Ele fugiu por aqui Ah, é Viu? Você estava sendo enganado nisso Aham Mas foi divertido Ah, caramba Dildo Dildo Eu não consigo falar Dildo Eu só falo Dildo Ele é um Dildo Tá bom E mais uma missão finalizada Agora vou voltar aqui pra casa Pra chegar e contar de forma pro meu cacto Sobre o meu dia Olá, kakitito Cavadores E é isso aí Vou finalizar o episódio por aqui No próximo episódio Mais uma missão Porque é assim que eu estou fazendo Cada episódio uma missão Então até o próximo rolê É nóis Tchau Tchau